Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre a quarta temporada de Nanatsu no Taizai, aí o julgamento do dragão. Beleza? Eu vou estar explicando tudo para vocês. Então fica até o final do vídeo, vai deixando aí seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. Galera, quando a gente bater 10 mil inscritos eu vou estar divulgando a todos vocês que estão iniciando no YouTube, assim como eu, para aí estar dando continuidade a seu canal por vocês estarem me ajudando e eu agradeço muito, muito a vocês. E agora também, primeiramente, antes de começar o vídeo eu vou dar um salve aí para todas as pessoas que pediram um salve no vídeo anterior. Então vamos lá, um salve aí para Gabriel, continuando aqui, para o Edis Paulo, um salve aí para o Moisés, também aí para o Paulo Ricardo, também ele pediu aí para estar mandando um salve. Também para o Lucas Santos, um salve aí para o meu amigo Lucas Santos e também para a Lari. Aí um salve para ela que ela comentou aí no vídeo anterior e também para a Helena Emily, que ela pediu também no vídeo anterior para mandar um salve aí para ela, um salve aí também para você. Aí todos os otakos aí que estão vendo os meus vídeos eu agradeço muito. E finalizando com a Natália Otaku e também a Luísa, um salve aí para todos vocês. Se vocês querem aí um salve no próximo vídeo, vocês deixem aí seu nome nos comentários que eu vou estar mandando aí um salve no próximo vídeo. Eu estava lendo aqui, galera, nos comentários aí do vídeo, por isso que demorou um pouquinho, beleza? Então agora, bora começar. Galera, saiu aí a quarta temporada aí, ou na verdade o trailer da quarta temporada, que vai ser aí estreado em janeiro aí de 2021. Faltando aí pelo menos aí uns 60 dias, dois meses. Para quem não lembra, a terceira temporada terminou em vários requisitos aí, digamos assim. No caso, Meliodas, entre aspas, está dormindo e Ban está no purgatório aí para encontrar seu lado, digamos, lado bom, assim, dele para que ele possa reencarnar e ser quem ele é de verdade. Reencarnar aí com suas emoções e não voltar a ser como ele era antigamente. E a parte mais importante aí, como acabou a terceira temporada, é aí Estarossa levando aí a Elizabeth consigo. Por ele dizer que ama muito ela, é apaixonado por ela, por ele ser irmão do Meliodas, que ele viu os dois quando era pequeno. Quando não é verdade aí na quarta temporada, teremos aí revelações bombásticas. Eu confesso a vocês que eu já li o mangá e já sei o final, já sei o que vai acontecer. E eu vou ser sincero, eu estou revendo, eu estou vendo, na verdade, a terceira temporada aí na Netflix. Porque eu não consegui acompanhar na época que foi lançada, eu estou acompanhando agora, estou no primeiro episódio. E eu cheguei a olhar o último episódio agora para estar falando um pouquinho melhor para vocês. Será, galera, a melhor temporada de Nanatsu no Taizai é essa quarta? Por quê? Será a última e teremos aí, além de revelações bombásticas, teremos luta, luta e luta. Se vocês acharam que a terceira temporada aí, eu não cheguei a ver, mas pela história do mangá, que ele chega a ser aí canônico. Obviamente aí, quem assistiu a terceira temporada, viu várias e várias, várias lutas aí, é dos Sete Pecados Capitais. E será mais surpreendente ainda, galera, é nessa quarta temporada. Teremos também Atu, que vai ser aí um ponto principal nessa quarta temporada. Teremos Rei Demônio, teremos também Mael. Galera, é muita, muita coisa. E para finalizar, galera, também teremos Cat. No finalzinho, vocês vão ver várias coisas. E eu não sei quantos episódios eles vão ter. Provavelmente é em torno aí de 30 a 40 episódios para terminar aí essa temporada. E no final, vamos ver aí os Filhos dos Pecados Capitais, que eu tô ansioso para ver. Tô muito, muito ansioso. E provavelmente, galera, depois que terminar essa quarta temporada, eles não vão deixar aí os fãs aí com água na boca ou com choro aí nos olhos. Obviamente, eles vão lançar alguma coisa. Teve rumores, eu não postei aqui no canal porque é um rumor bem fraco assim, sabe? Um rumor bem fraquinho. Que possivelmente, eles estão querendo dar continuação aí ao mangá de Nanatsu no Taizai. Há rumores. Eu não sei se por causa desse último trailer, antes de sair aí o primeiro trailer, na verdade, da quarta temporada, que houve esse rumor. Mas vamos pensar positivo. Vamos pensar quando vai ser lançado aí em janeiro essa quarta temporada. E depois aí se houver surpresas aí pra gente. Eu vou ser bem sincero, galera. Eu achei, no final aí, quando eu li o mangá, eu achei que teria mais coisas, mais coisas. Mas, pela história toda de Nanatsu no Taizai, me decepcionou um pouco. Não foi que nem Kimetsu no Yaiba. Que foi algo que teve um ponto final, na verdade. Nanatsu, ele deixou muito a desejar, muito, muito a desejar. Por ser um anime muito bom, por ter uma história muito boa. E teve um final aí, eu acho que não é digno de Nanatsu no Taizai. Teve 60, 70% de ser bom, assim, na verdade. A minha opinião, claro, sobre isso. Mas, claro, que Meliodas e Elizabeth mereciam uma paz aí, no caso. E, digamos por isso, chegou a ser essa porcentagem aí de 70%. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Eu conto aí com o likezão de todo mundo. Com a inscrição de todo mundo. E com o compartilhamento aí de todos vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.